Os trabalhos foram abertos pelo deputado Sargento Rodrigues e neste momento o deputado professor Clayton dará início à leitura da ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. Ata da centésima décima quarta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura em 4 de dezembro de 2019. Sobre a presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Leninha, segunda secretária de Oc, procede à leitura da ata da reunião anterior que é aprovada sem restrições. O deputado João Leite, primeiro secretário de Oc, lê a correspondência constante de ofício e suposto que a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei complementar número 32, barra 2019, 1340, os requerimentos 4.211, 4.224, 4.226 e 4.254 e 4.282, barra 2019. O requerimento ordinário número 754, barra 2019. E comunicações das comissões dos direitos da mulher, de educação, de segurança pública, de transporte, de agropecuária, desenvolvimento econômico, de esporte, de administração pública e de saúde. Proferem discursos os deputados professor Cleito, Carlos Pimenta, André Quintão, doutor Jean Freire e Cleitinho Azevedo. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase. Momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único, do artigo 103, regimento interno, os requerimentos números 4.221, 4.222, 224, 4.226, 4.230, 4.240, 4.241, 4.254 e 4.282, barra 2019. E da ciência das comunicações hoje apresentadas. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para especial de amanhã, dia 5, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão, Atra. Em discussão, Atra. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o primeiro orador inscrito, o deputado Oswaldo Lopes. Bom, boa tarde a todos e a todas. É uma pena, né, esse plenário hoje estar vazio, porque hoje eu trouxe aqui um assunto que eu considero muito importante, principalmente em se tratando da causa que eu defendo, o que é a causa animal. Deputada Beatriz Serqueira, dia 4 de outubro é comemorado o Dia dos Animais. E também, contraditoriamente e de forma ridícula, o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, instituiu também o Dia do Rodeio. Então, no dia 4 de outubro, nós vamos comemorar o Dia dos Animais e o Dia do Rodeio. É uma pena, nossos deputados aqui do PSL não estarem presentes, porque, de forma alguma, eu quero destratá-los, mas eu tenho que falar um pouco sobre o assunto. É lamentável o ocorrido. Nas minhas redes sociais, eu postei uma nota de repúdio. E essa nota de repúdio, ela já está até viralizando nas redes, porque é o meu sentimento, é o sentimento da causa. Eu imagino que hoje a causa animal em todo o país está perplexa, está de luto, porque é um retrocesso que está acontecendo. Mais ou menos assim. Nem sempre um político peca por corrupção ou extremismo ideológico. Em muitos casos, a maioria, eu diria, é pela falta de sensibilidade. E hoje, depois de quase quatro décadas de luta pela causa animal, me deparo com um fato lamentável, angustiante, e que desperta em mim os mais tristes e inquietantes sentimentos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, instituiu a data de 4 de outubro como o dia do rodeio em nosso país. Detalhe, esse é o dia mundial dos animais, por conta de ser o dia de São Francisco de Assis, santo padroeiro dos animais. Veja bem, presidente Jair Bolsonaro, você acaba de colocar milhões de cidadãos contra o senhor, por essa indigna atitude, e dentre eles brasileiros, ativistas da causa, veterinários, cristãos, ou aqueles que, de algum modo, se insemilizam com a dor do outro, seja ele um ser humano, seja ele um ser vivo de estimação. Notamos nessa atitude uma provocação, um gesto baixo, podre e inescrupuloso, que o mundo da política aprenda. Nós não vamos nos calar a cada medida de retrocesso. Da minha parte, como agente público eleito para representar os sentimentos daqueles que aqui me trouxeram, serei uma voz ativa e muito além do simbolismo. É com firmeza e ações práticas que seguirei lutando, diariamente, contra absurdos desse tipo, que revelam a mais obscura alma daqueles que não se preocupam com a vida na prática e sim exclusivamente no discurso e nas palavras de efeito. Eu digo não aos rodeios, e assim seguirei na luta, sempre em frente. A gente sabe que a causa precisa de várias políticas para serem feitas. Deputada Beatriz, deputada Leninha, a causa precisa, ela é carente de políticas. E nós estamos aqui para fazer isso, para criar políticas públicas por eles. Nós hoje vamos inaugurar agora, na semana que vem, o primeiro hospital público veterinário de Minas Gerais. E, anteontem, como reunião com o prefeito Vitório Mediola de Betim, nós assumimos um compromisso de, em Betim, criar o segundo hospital público veterinário de Minas. Então, é para isso que eu estou aqui, é para criar políticas públicas para lutar pelos animais. São seres que nós sabemos que precisam desse nosso apoio, desse nosso comprometimento. a minha emenda parlamentar, esse é o meu primeiro ano de emenda parlamentar que eu tenho, eu estou beneficiando 34 municípios para ajudar efetivamente na causa. Então, nós sabemos que Minas Gerais precisa, hoje nós temos mais de 1 milhão e 200 mil animais nas ruas, somente em Belo Horizonte, mais de 40 mil animais são vítimas de abandono, de maus tratos, de violência, de atropelamento. E, nesse sentido, eu me coloco, coloco o meu mandato, coloco a minha vida à disposição deles. Então, fica aqui a minha nota de repúdio. E eu gostaria muito que fosse diferente. Gostaria muito que os nossos governantes tivessem sensibilidade de entender que os seres animais são seres sencientes, não podemos tratar como coisas. Os animais não estão aqui para fazer, servir de circo para nós. O rodeio é nada mais do que um circo, do que um teatro, onde os animais são explorados de forma cruel. Então, é isso aí. Está dado o recado, agradeço a atenção de todos. Boa tarde. A presidência retira a sua própria inscrição e convida para fazer isso a palavra a ilustre deputada Leninha. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde. Obrigada, presidente, caros colegas, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu vou usar a tribuna para destacar algumas questões. A primeira delas, nós não poderíamos deixar de destacar aqui o ocorrido em Paraisópolis, tão comentado por esse país afora, pelo mundo afora, de uma operação desproporcional, desastrosa da polícia, no baile funk, do povo pobre, do povo da periferia. O crime nos impõe a dura tarefa de fazer uma visita à memória, a memória de como o povo negro vem sendo tratado nesse país, a memória da criminalização da periferia, da tradição histórica do Brasil. Primeiro, o Brasil encarcerou, discriminou capoeiristas, sambistas, dizendo que era da vadiagem. Agora, o poder público não oferece nenhuma opção de lazer para o povo das quebradas, para a juventude, que não tem outras opções de lazer, a não ser organizar os bailes funks. E o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu em São Paulo, e não só isso, em Minas Gerais a gente teve vários casos da força desproporcional da polícia, seja para fazer batidas em jovens, mas também seja para, de forma desproporcional, também tirar vidas. Então, é preciso encarar esse problema como um problema sério. A gente sabe que a corporação é uma corporação séria, mas a gente sabe também que há, com certeza, manuais, procedimentos que devem ser seguidos. E no caso de Paraisópolis, a gente infelizmente lamenta profundamente as cenas que repetidas vezes a gente vê passando na televisão. Jovens encurralados, nos becos, nas vielas de Paraisópolis, jovens que não tiveram a oportunidade de correr, de sair fora da violência cometida pela polícia. Esse crime não pode ficar impune, os responsáveis e, principalmente, a corporação deve rever seus procedimentos, inclusive colocando a vida de risco de policiais, um número bem inferior à grande multidão que havia ali. Então, risco às vidas. E esses riscos às vidas não podem continuar seguindo. Então, por isso, a morte desses novos jovens que participaram desse baile funk na maior favela do país, ela escancara essa ferida que nós temos no Brasil, que é do preconceito, que é da discriminação e, com certeza, acirrando a desigualdade social que existe. Não existe a mesma força policial em bares de classe média, onde estão os filhos da nossa classe média e bares organizados por esse setor. Mas, para a população pobre, o que sobra é somente isso. Nós não superamos a mazela do racismo. Essa ação foi desmedida, foi em excesso no uso da força da polícia, segundo o próprio Corregedor-Geral da Polícia Militar lá de São Paulo. Nos leva a perguntar até quando essas ações estatrosas vão matar pessoas, adolescentes, crianças? Até quando vão interromper os sonhos de uma juventude que só quer viver? Eu só quero ser feliz na favela onde eu nasci. Isso já era uma música antiga, de um povo que se organiza a partir da sua realidade social, da sua condição social. Então, aqui todo o nosso protesto, nosso repúdio, a atitude da polícia de São Paulo, o que ocorreu em Paraisópolis, e nós não poderíamos deixar de fazer uma manifestação pública em relação a esse fato que tem incomodado todo mundo, inclusive a própria corporação. E que isso sirva de lição para que em Minas Gerais a gente não tenha casos semelhantes ao que aconteceu lá. Outro dia a gente viu aqui uma batida em que um jovem morreu porque ele estava capinando o terreno de uma igreja evangélica, e foi abordado de uma forma também desastrosa, e esse jovem morreu diante dessa batida policial. Então, que a gente tenha novos protocolos, novos manuais, e que a gente consiga, de fato, ter uma relação humana, mesmo que aqueles que são desiguais e aqueles que estão na marginalidade, mas sem o aparato do Estado, sem a condição e sem a proteção, e sem o papel que nós devemos ter da segurança também com o desenvolvimento social. Segundo lugar, eu queria também usar essa tribuna, desde ontem nós estamos falando da mineração SAM, que está buscando licenciamento para operar na mineração numa região semiárida, que não tem água para beber, mas querem água para empurrar o minério para o porto de Itabuna na Bahia, o porto de Itabuna na Bahia. E nós queremos fazer um apelo aqui ao secretário Germano e ao governo do Estado. A mineradora está no processo de licenciamento e vai acontecer as audiências públicas. O que tem acontecido aqui nesse Estado nos últimos anos? Quando vai se fazer audiência pública para compor o protocolo de licenciamento, costuma-se fazer audiências públicas em períodos natalinos e no recesso, inclusive do judiciário. Hoje nós tivemos informação que a audiência pública da mineradora SAM em Gramogol, na região do Norte de Minas, está prevista para janeiro. E o nosso apelo aqui, a nossa luta, para que não aconteça em janeiro. Primeiro porque o Judiciário, o Ministério Federal, o Ministério Público Estadual, o Defensoria, o Parlamento, todos nós estamos de recesso. Não é possível, para compor um protocolo de licenciamento, chamar uma audiência em pleno período de recesso. Por isso nós vamos encaminhar um pedido, uma solicitação para que a audiência pública ocorra a partir do mês de março. Queremos ainda, nesse pedido, solicitar a consulta prévia às comunidades, conforme orienta ao IT169, que diz que para qualquer empreendimento chegar em qualquer ambiente e território, o povo do lugar precisa ser consultado. Então não é possível que o governo Zema e o secretário de Meio Ambiente concedam essa licença, que a nossa avaliação é ilegal, porque essa mineradora está há 10 anos tentando licenciar no Ibama. E agora ela descobriu um jeito de fragmentar o projeto, licenciar a cava e a extração em Minas Gerais e licenciar o mineroduto, que vai transferir o minério lá no Ibama. Então é um empreendimento que tem dois licenciamentos, um federal e um estadual. E nós estamos acompanhando, porque a gente não quer que um projeto de morte com essa perversidade chegue na região. E a gente quer apontar outros parâmetros para o desenvolvimento, que não seja monocultura de eucalipto, não é, doutor Jean? E que não seja uma mineradora que vai usar a água que o povo não tem para beber para empurrar o minério lá para a Bahia. Estamos de olho, vamos fazer toda a movimentação aqui. Eu sei que há outros parlamentares que são sensíveis a esse processo. Nós não podemos permitir que o desenvolvimento para essa região, desde a década de 70, venha com agronegócio, com monocultura e com mineração, se tem um potencial turístico muito grande, se há outras potencialidades regionais que podem muito bem servir para a matriz econômica desse Estado. E, para encerrar minha contribuição nessa tribuna, hoje nós somos surpreendidos com também uma decisão do governo Zema. Desde 2011, o governo Anastasia instituiu o Dia dos Gerais. Há na literatura e na historiografia de Minas Gerais que Mariana e Matias Cardoso são duas cidades que começaram o Estado de Minas Gerais. Então, do ponto de vista histórico, geográfico, são duas cidades importantes. E, desde 2011, o governo Anastasia instituiu o Dia dos Gerais, que é o dia 8 de dezembro. É quando o Estado transfere a capital para essa cidade, Matias Cardoso, e lá, uma cidade construída pelos bandeirantes, com grandes marcos da história de construção de Minas Gerais. E, nesse dia, além de transferir a capital para essa cidade, ele concede também reconhecimento público. As pessoas da região e as pessoas que têm história na construção do Estado de Minas Gerais. O governo cancelou o Dia dos Gerais e cancelou também essa atividade de transferir a capital para essa cidade, transferir também todas as homenagens que são feitas neste período. O que nos estranha não é cancelar o evento. O que nos estranha é não fazer nenhum comunicado, uma falta de desrespeito com o lugar, com o território e com a região, que, desde 2011, vem se organizando para este dia. Então, é como se não houvesse nenhum diálogo das decisões que o governo toma e, de uma forma desrespeitosa, cancela, sem comunicar com o povo do lugar, sem comunicar com as lideranças políticas, com as pessoas que, desde 2011, fazem desse dia um grande ato para dar visibilidade para um Estado que fica muito nas Minas e pouco nas Gerais, para dar visibilidade à luta de um povo tradicional que sempre esteve lá. um momento oportuno de fazer com que o governo do Estado desça para os Gerais, para ouvir o povo, para reconhecer que há um povo lutador que também constrói Minas a partir dos Gerais e que a gente lamenta profundamente. E, nesta tarde, além de lamentar, é colocar para o governador que tenha um pouco mais de cuidado com o povo também que é mineiro, que está nos Gerais, que é um povo que está lá, nessa construção também desse Estado e que merece, ao menos, ser comunicado de uma decisão dessa. Então, eu deixo aqui minhas considerações, queria agradecer ao presidente e aos caros colegas e uma boa tarde. A presidência convida a ilustre deputada Marília Campos para fazer uso da palavra. Presidente Sargento Rodrigues, a pessoa de quem eu cumprimento todos os deputados, deputada Leninha. Deputada Leninha, me motivou muito a sua fala, eu nem estava inscrita, e me inscrevi de última hora para relatar uma audiência que nós fizemos na Comissão de Mulheres, que foi intitulada Mulheres no Hip Hop. A partir daí, eu fiquei mais sensibilizada, não para estabelecer o diálogo com jovens, mas, em particular, com jovens que são mulheres. E, como é muito difícil trazê-los aqui, eu comecei a frequentar os espaços que os jovens estão. E, depois dessa audiência do Hip Hop, várias tribos têm me convidado para assistir os espetáculos do Hip Hop. E posso, então, estar conhecendo um pouco da realidade. E o que eles me relatam coincide muito com a denúncia que a V. Exª faz aqui. Quando o jovem está sozinho, ele é encarado como suspeito. E, quando ele está em grupos, a polícia já tem um tratamento, geralmente, preconceituoso e já considera como estão praticando algo que é ilegal. E o Hip Hop também é tratado assim. Qual é a principal dificuldade de jovens que se aglutinam? E eu conheci agora três grandes grupos na minha cidade. Eu perguntei por que eles estavam fazendo a exposição do Hip Hop em praças que, na verdade, não eram praças, eram rotatórias de trânsito. E eles me disseram que gostariam de fazer em praças, como a Praça da Glória, como a Praça dos Inconfidentes, que são praças frequentadas. mas que, quando eles se reúnem, a polícia é tira. Ou seja, não tem tido um comportamento de respeitar uma manifestação que, geralmente, são denúncias de uma realidade que eles pertencem a ela. Ou realidade do bairro, ou realidade da cidade. Então, essa postura de abordagem que significa uma ameaça à convivência, porque o Hip Hop ele é uma convivência, ele é uma integração, vem gente de vários bairros. E é impressionante a disciplina deles na chuva, sem chuva, eles estão lá marcando o horário. E vi que é uma atividade muito tranquila que não só coloca rotinas, integração da cidade, integração entre eles, mas também trabalham muito a autoestima e muitos conseguem trabalhar a depressão. Então, eu queria me solidarizar com essa intervenção que a senhora fez aqui e dizer que eu tenho frequentado muito esse ambiente e tenho me emocionado muito. E acho que a Assembleia precisa dialogar com a juventude, para a gente também ser voz para políticas públicas para a juventude. Porque às vezes a gente pensa política pública que não é o que ele quer ou o que ela quer. Ele quer políticas públicas que eles se sintam bem e que criem novas oportunidades na cultura, no mercado de trabalho, na educação, na saúde. Então, eu acho que para a gente representar esse segmento a gente precisa ouvir. E para ouvir a gente precisa ir até eles. Então, eu queria dar essa, fazer essa intervenção, mas quero aproveitar e fazer uma intervenção que eu e o deputado André estamos vindo de uma audiência pública na Comissão de Mulheres que marcou a nossa intervenção deste ano. Este ano, nós nos dedicamos ao enfrentamento, seja para garantir visibilidade, seja para cobrar políticas públicas, tanto do executivo, como do legislativo, como também do judiciário, políticas públicas que cumpram a lei, que cumpram a lei Maria da Penha que garante enfrentamento à violência. Que cumpram a lei Maria da Penha que garante não só políticas de proteção à mulher em situação de fragilidade, como também políticas de prevenção, políticas de enfrentamento à violência que sejam políticas de prevenção. Então, nós focamos muito, fizemos um relatório que deve ter chegado a todos os deputados e deputadas dessa casa, um relatório que aponta não só a situação das políticas de prevenção, como também as políticas de proteção do Estado, que, infelizmente, as políticas de proteção, deputado Sargento Rodrigues, se encontram muito fragilizadas, porque as delegacias de mulheres que nós temos, que são poucas, são apenas 60 nos 853 no Estado, e dessas delegacias, poucas delegadas mulheres, muitas delas acumulando tarefas, não só como delegadas de mulheres, como também delegacia de trânsito e outras atribuições, então, são delegacias onde os trabalhadores e trabalhadoras se encontram completamente sobrecarregados, o que faz com que dificulte a saída dos inquéritos das delegacias para serem julgados pelo Poder Judiciário. Então, a Lei Maria da Penha, que foi feita também para garantir punição, até mesmo a punição se encontra comprometida, porque os inquéritos não chegam até os juízes. Por quê? Porque nas delegacias temos poucos profissionais para dar conta das inúmeras demandas que são frequentadas, apresentadas pelas mulheres que vão denunciar ou a situação de violência ou a situação de ameaça dos feminicídios. Lembrando sempre que Minas Gerais se destaca em nível nacional como Estado que tem o maior número de feminicídios do país. Lembrando que Contagem é a cidade que mais se destaca com feminicídios no Estado de Minas Gerais. É importante mudar essa realidade. O governador Zema denunciou essa situação num curso que estava sendo promovido pela Secretaria de Segurança Pública, onde envolveu não apenas a polícia militar, como é de costume, mas envolveu também a polícia civil, o que, na minha opinião, atendendo, inclusive uma demanda apresentada pela Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa. Mas, olha, hoje nós fizemos audiência, não foi para denunciar, foi para anunciar, porque aqui nós convidamos a Prefeitura de Belo Horizonte que está sendo premiada pela ONU por um grande programa que eles estão desenvolvendo. Na audiência nós tínhamos a participação da Prefeitura de Belo Horizonte, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também a Prodabel, então amplamente representada pela Prefeitura de BH, e também tínhamos os alunos e alunas de um curso de capacitação que está sendo promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. E, além disso, nós tínhamos de uma forma inédita a presença da FIENG na nossa reunião, a presença da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e também a presença da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Todos os atores trabalhando para não só ouvir o relato de uma experiência exitosa da Prefeitura de Belo Horizonte, mas também eu tenho a expectativa de que seja implementada pelo Estado, não só porque consegue articular empresários, mas porque consegue articular municípios e consegue, não só com o seu orçamento, garantir a implementação de políticas públicas de capacitação, como também realizar parcerias com a iniciativa privada para garantir a implementação de programas de capacitação. Mas eu queria dizer do ineditismo dos programas de capacitação. Em primeiro lugar, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela conseguiu uma política que é inédita. Não cabe apenas a Coordenadoria de Mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento Social, implementar políticas de proteção ou políticas públicas que garantam a autonomia das mulheres. A Prefeitura de Belo Horizonte, por ter assinado o convênio com a ONU, 50 por 50, implementou como diretriz para defender os direitos das mulheres em todas as secretarias. Isso é inédito. Então, não é a Prefeitura que funciona com a educação somente trabalhando a questão pedagógica. Não, trabalha também na educação, os direitos humanos, como trabalha na saúde, como trabalha no desenvolvimento econômico e o programa de capacitação está sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Belo Horizonte, estando representada aqui pelo Cláudio Beato, que é um especialista em segurança pública, mas está implementando um programa de capacitação das mulheres pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como também Maíra trouxe várias experiências da Coordenadoria das Mulheres, como também a Secretaria da Educação está implementando o programa Quick, que capacita as mulheres para a questão de logística, dando subsídio para mexer com altas tecnologias. Essa é uma experiência, então, que ensina as mulheres como tradicionalmente os cursos de capacitação fazem, não apenas para aperfeiçoar, por exemplo, em gastronomia ou curso de manicure ou bordados ou cabeleireiro, tudo isso é muito importante por estimular o empreendedorismo, mas não. A Prefeitura de Belo Horizonte fez aqui uma pesquisa de mercado e detectou que o mercado, além de precisar de profissionais na área de TI, nós temos um percentual muito pequeno de mulheres ocupando essa fatia de mercado. De forma que as mulheres que estão sendo formadas e se inscreveram 1.500 mulheres para o curso, elas estão se capacitando e muitas delas, 70% segundo as informações, foram absorvidas em postos no mercado de trabalho. Isso é uma experiência da maior importância, porque emancipa as mulheres e ajuda de forma decisiva no enfrentamento das mulheres para romper o ciclo de violência às quais geralmente elas se submetem quando não têm autonomia financeira. Então, aproveito mais uma vez para parabenizar a Prefeitura de Belo Horizonte, mas na expectativa que vamos fazer uma visita técnica no local onde a Prefeitura indicar e aí envolvendo todas as secretarias, mas a minha expectativa e me pareceu que tanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado como a FIENG, como também o Desenvolvimento Social do Estado estão completamente sensibilizados nessa parceria, não só porque se gastará muito pouco para implementar uma tão importante política, mas porque nessas secretarias que já têm os equipamentos necessários, nós poderemos estar promovendo mulheres e assim rompendo com a discriminação que as mulheres sofrem, com a falta de oportunidades que as mulheres sofrem em função de uma insuficiente capacitação, mas acima de tudo para que as mulheres possam criar condições para enfrentar as violências e as ameaças de feminicídio que nós temos nos nossos lares em Minas Gerais. Então, parabéns à Prefeitura, agradecendo enormemente a participação de todos e aproveito então para informar toda a nossa casa, deputados e deputadas dessa política que eu acho que a gente pode tranquilamente levar para todos os municípios do nosso Estado. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marília Campos. Passa a palavra agora ao deputado Charles Santos. Passa a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Muito obrigado, deputado Charles. Cumprimento a todos colegas aqui presentes, ao presidente, deputados e deputadas aqui presentes, público que nos assiste, telespectadores da TV Assembleia, servidores dessa casa. Senhor presidente, tentarei ser muito breve na minha fala. Na verdade, todos os finais de semana nós vamos até as bases, até as cidades, é uma rotina do nosso mandato. e muitas situações nos chamam a atenção. E essa semana passada eu visitei a cidade de Padre Paraíso na sexta-feira, visitei Almenara no sábado, a cidade também de Rubim, Divisópolis, visitamos Itaubim e Araçuaí. E recebemos muitas demandas dos moradores da cidade, nós fazemos isso, uma rotina, todos os anos, nós vamos duas, três vezes nessas cidades onde o mandato tem uma atuação. Eu queria, dessas visitas, muito me chamou a atenção a visita na cidade de Padre Paraíso, uma cidade no médio Jequitinhonha, quase na divisa ali com o vale do Mucuri, na BR-116. Uma cidade que, historicamente, foi pautada algumas vezes pelo abuso das nossas crianças e adolescentes, o abuso sexual de crianças e adolescentes, é cortada pela BR-116. Então, é uma cidade bem conhecida e muito falada nos jornais, historicamente. Essa semana, eu estive na cidade em algumas agendas. Iniciamos nossa agenda no hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja. Fomos recebidos pela irmã Helena, que conduz tão bem os trabalhos naquele hospital, pelo padre Isnaldo, pelo grande amigo, um grande companheiro que faz um trabalho naquela cidade, trabalho de doação, de ouvir as pessoas, de discutir, de apresentar propostas, carinhosamente conhecido pelas pessoas Nego de Pitusca, o companheiro Roberto, Gilvani, Sônia Viana, Valsec e outros. Aguinaldo e outros. O hospital é um hospital que atende não só o Padre Paraíso, como as cidades vizinhas, que passa por grande dificuldade financeira. Nós estivemos lá ouvindo, discutindo, eu como médico, membro da Comissão de Saúde, fui lá dar minha contribuição, ouvir e discutir e apresentar propostas reais para ajudar aquele hospital e a saúde daquela região. Em seguida, nós visitamos a creche Alertas, dirigida também pela companheira, amiga Sônia Viana, que faz um trabalho que muitas vezes deveria ser, que deveria ser do poder público, mas que faz um trabalho tão bem naquela creche. Nós fomos lá, estamos tentando alocar recursos de emenda parlamentar para contribuir naquele trabalho. Fica num bairro chamado Bela Vista. Após isso, nós visitamos um local, o Lixão da Bela Vista, na Bela Vista. E eu quero voltar nesse item por último. Visitamos depois a escola estadual da Vila São João, onde também estamos colocando emenda parlamentar, dialogando com professores, pais, servidores daquela escola e do bairro ali. Visitamos a escola Manuel da Silva Gusmão, que também clama por liberação de recursos do governo do Estado. Vamos em uma comunidade que se chama Encaxoeirado, onde ouvimos homens e mulheres, trabalhadores ali daquela comunidade, ouvimos jovens, idosos, apresentaram várias demandas e após apresentar várias demandas, colegas deputados, eu fico pensando qual é o nosso papel, que muitas vezes vamos ouvir, dialogar, mas temos que apresentar resultados para as pessoas. Eu fiz até um compromisso naquela comunidade, que eu não quero voltar lá mais, simplesmente para ouvi-los. Correto ouvir, mas também apresentar propostas. Ouvir a mesma demanda duas vezes e não dizer um sim ou não para as pessoas não é justo. Eu quero muito voltar àquela comunidade, os moradores dali muito me sensibilizou, mas para apresentar algo real, palpável, das demandas que eles me apresentaram. dentre elas, solicitação que vai desde a questão de criação de emprego e renda como ambulância para transportar os pacientes até o hospital que eu falei aqui. Andamos pelas ruas da cidade, mas o que mais me chamou a atenção e que também nós estamos colocando emenda parlamentar para o próximo ano, para tentar minimizar um pouco a situação, diminuir o sofrimento das pessoas foi o lixão lá no bairro Bela Vista. O lixão, deputado Andréia, o nome diz Bela Vista. Você chega lá, a vista que você tem, se não olhar ali para aquele ambiente em volta de você, ela até é bela. mas se você olhar em volta, e eu fiz questão de lá, você não acha uma vista bela. Fica no morro, na cidade, e eu fiz algumas fotos, fizemos algumas fotos, nesse dia não tinha tantas pessoas revirando o lixo. Tinha muitos urubus, isso era uma cidade do interior, do vale do Jequitonha. Tinha um catador, muitos restos de animais, e quando a gente vê uma situação dessa, imagina essa situação, no momento estava para chegar um caminhão de lixo, e eles falaram que quando chega o caminhão, e quando eu estive lá, eu percebi várias crianças chegando até o local, descalços, sem luvas, tanto crianças como alguns adultos que eu vi fazer ali esse papel de catar, de separar o lixo para tentar tirar um pouco de renda dali. Um local infestado por moscas, por urubus, como vocês viram, um sol ardente, e eles ficam ali revirando. Muitas crianças que deveriam estar na escola ficam ali nessa situação triste, de calamidade. mas a gente vê um lixo ali e questiona outras situações, deputado Aleninha. E ali, eu perguntei o que estava de um lado do morro, era uma nascente, que muitas pessoas usam daquela água, captam direto para as suas casas, e do outro lado, outra nascente, onde é feita a captação de água, segundo me informaram, da cidade. Eu venho aqui e acho que esse é o nosso papel, andar, andar, dialogar, ouvir, apresentar propostas, sair desse ambiente aqui, do plenário, dos nossos gabinetes, ir lá, ir onde os problemas estão, onde a vida real acontece. e eu trago essa denúncia a essa casa. Vamos dialogar com a Secretaria do Meio Ambiente, marcar reuniões. Temos que tentar criar propostas de criação de emprego e renda para essas pessoas, dialogar com o poder público, dialogar com o poder judiciário, para apresentar propostas reais. Minha parte, nós estamos tentando fazer, nós iremos estar indicando emenda parlamentar, a proposta, se tudo der certo, da nossa parte, é indicar, se tudo der certo, a alocação desse recurso para fazer um galpão para que os catadores possam, pelo menos, ter um pouco de dignidade no trabalho, aí nessa tarefa de tentar gerar um pouco de renda do lixo. Como médico, também, eu não poderia deixar de imaginar e fazer algumas perguntas. Na creche, por exemplo, nós tivemos pessoas que fizeram relatos que crianças chegaram na creche com diarreia e, ao falar o que aconteceu, se foi alguma alimentação, eles relataram que eram restos que teriam ingeridos ali no lixão. Eu sei, como profissional da área de saúde, o que pode acometer de doenças infectocontagiosas no ambiente desse. então, eu queria aqui levar, não simplesmente dizer nesse microfone ao povo de Padre Paraíso, eu sou solidário à causa de vocês. Eu tenho dito que a coisa mais fácil da gente falar é pegar o microfone e falar eu sou solidário à sua causa. Isso é tão fácil, isso não nos demora nada, é simples. Mas as pessoas não querem só ouvir isso de nós, deputados, representantes legítimos, as pessoas querem ouvir mais. E não só ouvir também, as pessoas querem ações efetivas, que muitas vezes não estão nas nossas mãos, mas que nós possamos usar esse ambiente para denunciar, para apresentar propostas, para construir políticas públicas de qualidade para o nosso povo. Então, povo de Padre Paraíso, esse deputado que vos fala não é simplesmente solidário à causa de vocês. Eu conheço a causa de vocês não porque liem livros, não porque viem fotos, eu conheço a causa de vocês porque eu vou aí, eu frequento a cidade de vocês durante o ano, não é uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Sempre que sou chamado para lutar pelas causas, eu estou presente, porque a luta de vocês é também a nossa luta. e para terminar, eu queria, caros colegas, dizer sobre a audiência pública que acabamos de presidir, eu saí diretamente da audiência e vim aqui para o plenário para tratar do rio Fanado, tenho falado muito deste rio aqui, que é um dos principais afluentes do rio Araçuaí, que por sua vez é o principal afluente do rio Jequitionha. E esses rios juntos formam a nossa vida no Vale de Jequitionha, não pode existir vida ali sem a água. E esse povo volta aqui, após dois anos de uma audiência pública, de cobranças, de apresentar propostas no PPAG e não ver suas propostas efetuadas. hoje saíram com mais uma esperança e com mais uma promessa do governo de pagar as propostas, as emendas populares colocadas por eles. Não foi emenda colocada pelo deputado ABC, foram emendas frutos da participação popular. E eu tenho dito que essas emendas, deputado André, é que deveriam ser as primeiras a ser pagas. Essas emendas deveriam ser impositivas, só de estar vindo do povo, só de a gente estar levando ao povo a ideia, a proposta deles opinarem no orçamento, mas na hora de pagar vários entraves. Eu confesso que estou confiante que também saí com esperança e eu gosto muito da palavra esperançar, não aquela de ficar sentado esperando, de ação, de ir atrás, de lutar por essas demandas. Então, é isso que nós, as propostas que nós fizemos lá hoje ao governo e é o que nós fazemos também com a Comissão de Participação Popular e com o nosso mandato, colocá-los a serviço do povo. Nosso muito obrigado. 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 Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Passo a palavra agora ao deputado Charles Sotos. Senhor presidente Bruno Engli, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Assembleia, servidores desta casa, deputadas, deputados. Eu venho hoje aqui com muita alegria, com muita satisfação por um lado, fazer aqui o registro da nossa recente visita ao município de Ubá, onde onde estivemos no último final de semana levando a frente parlamentar deputado Jean Freire de enfrentamento à automutilação, depressão e suicídio. Essa frente que de setembro para cá conseguiu reunir em algumas audiências mais de 500 pessoas. Pouco a pouco estamos quebrando o tabu de falar sobre essa questão do suicídio. Vossa Excelência como médico deve ter com certeza muitas experiências nos seus anos de trabalho e sabe que é uma situação crítica hoje de saúde pública a questão do suicídio. E nós temos o presidente Bruno Engli enfrentado essa questão, Vossa Excelência também tem participado de algumas audiências com essa temática. Nós temos enfrentado com muita coragem, mesmo que com muita dificuldade também, mas temos enfrentado com muita coragem esse tema. Mas o que eu quero abordar aqui é dos bons frutos também que estamos colhendo. Há exemplo da audiência que nós tivemos em UBAR, como eu estou relatando, e quero desde já agradecer publicamente a Câmara Municipal de UBAR por abrir as portas, agradecer aqui ao presidente da Câmara Municipal, em especial aqui ao vice-presidente da Câmara, autor do requerimento, o vereador Zé Roberto, que fez o convite para a visita da Frente Parlamentar, e ali nós pudemos debater o assunto, tivemos a presença do doutor José de Alencar, um dos palestrantes, psiquiatra da infância e adolescência, também a participação da senhora Márcia Aparecida de Oliveira, pediatra e Ebiatra, a psicóloga Marina Patricio, que também esteve conosco, os três foram brilhantes em suas participações, em suas exposições, tivemos vários depoimentos de superação, de pessoas que tiveram experiências ruins, mas graças a Deus venceram, tiveram apoio de familiares, de pessoas próximas, da própria, de profissionais da saúde, pessoas que de alguma forma venceram, outras tiveram apoio da religião, da fé, da crença, que de alguma forma venceram, e o ápice dessa audiência, por isso eu venho aqui feliz falar sobre isso, nós tivemos ali a participação de pessoas que ouviram, tomaram conhecimento da audiência e foram na audiência em busca de ajuda, pessoas que viram naquele momento, naquele espaço, a oportunidade de pedirem socorro e tiveram a coragem ali, tomaram o microfone e disseram por favor me ajudem, estou passando por uma situação ruim e preciso de ajuda. E o interessante é que nós tínhamos uma programação para o término do evento, prevíamos, começamos o evento presidente, às 19 horas e prevíamos terminar por volta às 21. O evento tomou uma dimensão tão interessante que nós passamos das 22 horas, encerramos o evento às 22h30 e ninguém queria tirar o pé do plenário. E ao terminarmos o evento, várias pessoas procuraram ali mesmo os profissionais de saúde, procuraram os grupos de apoio e eu tenho certeza que se sentiram ajudadas. Eu tenho sempre falado no início das audiências, doutor Jean, deputado, que se nós conseguirmos, através da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Suicídio, se nós conseguirmos em cada audiência pelo menos salvarmos ou ajudarmos uma vida, uma pessoa, uma alma, eu acredito que o objetivo da Frente Parlamentar foi alcançado, porque uma vida não tem preço. E seguimos encorajados, temos sempre falado que o Setembro Amarelo, que originou a Frente Parlamentar, ele seguirá de janeiro a janeiro. E eu quero, mais uma vez, então, fazer o agradecimento não só ao município de Ubar, a Câmara Municipal que nos acolheu, mas aos demais municípios e localidades que estão abrindo portas, que estão convidando a Frente Parlamentar de Enfrentamento à Automutilação, Depressão e Suicídio. Quero fazer aqui um agradecimento público, aos profissionais que estiveram conosco no decorrer deste ano, nos meses que caminhamos, que estiveram conosco nas audiências, que participaram, que contribuíram com suas experiências, com suas falas. Quero agradecer aqui de todo coração e contamos no ano que vem, 2020, seguiremos a nossa missão visitando os municípios mineiros com a Frente Parlamentar. Bom, a segunda parte da minha fala, o tema já não é tão agradável, mas necessário que abordemos também. Nós começamos o ano de 2019 falando sobre esse tema, não tínhamos como não falar, porque começamos 2019 com a catástrofe de Brumadinho, passamos boa parte de 2019 falando sobre o tema, inclusive com a CPI aqui da casa, a CPI de Brasília, estamos encerrando o ano falando ainda. Ontem, aqui, vários deputados usaram a tribuna para falar a respeito de alguns investimentos ou possíveis investimentos ou intenções de investimentos no Norte de Minas. Hoje, a deputada Leninha, a quem quero parabenizar pelo excelente trabalho que ela vem desenvolvendo à frente da Comissão de Direitos Humanos, que ela vem realizando, e da representatividade que ela tem no Norte do Estado e hoje aqui nos antecedeu falando sobre a audiência pública que acontecerá na casa e eu quero fomentar um pouco mais aqui o debate. Eu tenho nas mãos aqui um relatório nobre deputado Mauro Tramonte. Relatório esse, na verdade, uma denúncia que também me motivou a marcar uma audiência pública próximo a esse debate dessa situação da barragem do Norte de Minas. Eu gostaria de fazer aqui a leitura do texto que eu tenho em mãos. Atualmente, tramita junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, o processo de licenciamento ambiental do empreendimento minerário intitulado Projeto Bloco 8, que se pretende instalar nos municípios da região norte do Estado de Minas Gerais, que não é novidade para ninguém, Grão Mongó, Padre Carvalho, Frutal de Leite e Josenópolis. Ocorre que o Projeto Bloco 8 é, na realidade, uma remodelação do anterior Projeto Vale do Rio Pardo, PVRP, cujo licenciamento foi indeferido em 2016 pelo IBAMA, que declarou a inviabilidade ambiental do projeto. Essas informações constam mesmo no EIA do projeto. A negativa do IBAMA foi baseada nos critérios técnicos. Contudo, o complexo de mineração inicial projetado pela SAM previa a construção de três reservatórios. O maior deles seria localizado na cabeceira do córrego Lamarão, com capacidade para cerca de 1,3 bilhão de metros cúbicos de rejeitos. Ou seja, seria a maior do Brasil. Na cabeceira do córrego como dito anteriormente. Os outros dois teriam 524 milhões de metros cúbicos e 168 milhões de metros cúbicos, totalizando cerca de 2 bilhões de metros cúbicos. Na época, a maior barragem de rejeitos do país, segundo os dados do Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, era a barragem do Eustáquio da Rio Paracatu Mineração em Minas Gerais, com capacidade para 750 milhões de metros cúbicos. A barragem B1 em Brumadinho, para efeitos comparativos, tinha capacidade de 13 milhões de metros cúbicos. Após a negativa do projeto pelo Ibama, a SAM pleiteou nova tentativa de licenciamento do projeto, que, segundo a empresa afirmou à época, teria sido remodelado a fim de superar os impeditivos de viabilidade ambiental do projeto na fase de discussão com o empreendedor em relação ao TR. A SEMAD requereu formalmente ao Ibama a delegação do processo de licenciamento ambiental exclusivamente do complexo minerário, excetuando-se o mineiro duto. Ou seja, a SEMAD solicitou ao Ibama que aquela secretaria licenciasse as estruturas localizadas exclusivamente no Estado mineiro. O Ibama não acatou o pedido sob a alegação de que haveria fragmentação do licenciamento ambiental, o que impediria a avaliação integrada dos impactos ambientais oriundos do empreendimento proposto. Ou seja, havendo duas negativas do Ibama, a SEM, sul-americana de metais, ela resolve então fragmentar a empresa e ela vem insistindo junto à SEMAD a autorização de licenciamento ambiental para a exploração desta barragem ou dessa mineração no norte de Minas. De posse dessa informação e a pedido da CPI de Brumadinho Federal, há uma recomendação para que a gente ouça a Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, há uma solicitação para que a gente ouça a empresa SAM a fim de entender, a fim de tentar compreender, de esclarecer o porquê dessa fragmentação do processo. Nós conversamos com alguns deputados aqui da casa, eu estive recentemente com alguns deputados da Comissão de Minas e Energia, em especial com o deputado repórter Rafael, presidente da Comissão, que prontamente acolheu um pedido de requerimento para audiência pública, que aliás foi aprovado ontem dentro da Comissão, quero agradecê-lo aqui de público, foi aprovado por ele, pelos demais deputados da Comissão, e nós estaremos no próximo dia 11, quarta-feira, às 14 horas, realizando então uma audiência pública aqui na casa, quero, de público aqui fazer esse convite, a você que nos acompanha, porque nós vamos questionar, nós queremos esclarecimentos do Executivo, queremos esclarecimentos desta empresa, da SAM, o porquê da fragmentação deste processo, se há negativa do IBAMA para a exploração minerária nessa região, o porquê dessa insistência. nós aprovamos no início deste ano uma importante ferramenta para a proteção dos mineiros, a lei das barragens, e essa lei tem que ser respeitada, e queremos saber, queremos ouvir de ambas as partes, se o que se pleiteia, se o que se se pretende está de acordo com o que está determinado. Antes de encerrar, senhor presidente, eu quero apenas dizer aqui que estão sendo convidados representantes do IBAMA, representantes da SEMAD, representantes do Ministério Público, e representantes da empresa SAM, a empresa a empresa sul-americana de metais. Dia 11 do 12, quarta-feira, às 14 horas, aqui na casa, esta audiência pública, para debatermos a questão da fragmentação da exploração de minério no norte de Minas. Estão todos convidados, eu agradeço, boa tarde a todos. Obrigado, deputado Charles Santos. Passa a palavra agora ao deputado Mauro Tramonte, que diz por a de 11 minutos. O deputado Mauro Tramonte abriu mão da sua fala. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. decisão da presidência. A presidência no uso de suas atribuições reforma o despacho anterior e determina que o requerimento 4.137 de 2019 que havia sido distribuído à comissão de educação seja redistribuída à comissão de agropecuária para deliberação em razão da natureza da matéria. Mesa da Assembleia, 5 de dezembro de 2019. Comissão especial para emitir pareceres sobre as indicações nº 1 a 11 de 2019 dos seguintes nomes para compor em Conselho Estadual de Educação, respectivamente, Rita de Cássia de Freitas Coelho, Laís Garcia de Lacerda, Ivonice Maria da Rocha, Eliane Cristina Cabral Turra, Andréia Lina Andréia Cristina Dunga Santos, Emerson Luiz de Castro, Lina Cátia Mesquita de Oliveira, Viviane Gomes de Matos, Maria Conceição Caldeira de Oliveira, Juliana de Carvalho Moreira e Jônus Reis Canela. Mensagem nº 51, 2019. Pelo bloco Sou Minas Gerais. Efetivo, professor Wendel Mesquita, suplente Raul Belém. Efetivo, professor Cleiton, suplente João Vítor Xavier. Pelo bloco Minas Tem História. Efetivo, João Magalhães, suplente Elita Arquínio. Pelo bloco Liberdade e Progresso. Efetivo, professor Irineu, suplente Delegada Sheila. Pelo bloco Democracia e Luta. Efetivo, Beatriz Serqueira, suplente Betão. Ciente, desígnio. Comissão Especial para emitir parecer sobre proposta de emenda em Constituição nº 42, 2019, do deputado Arlen Santiago e outros que acrescentam o inciso 4º ao artigo 25 e altera os parágrafos 3º e 4º do artigo 39 da Constituição do Estado. Pelo bloco Sou Minas Gerais. Efetivo, João Leite, suplente Bartô. Efetivo, Raul Belém, suplente Bosco. Pelo bloco Liberdade e Progresso. Efetivo, Leandro Genaro, suplente Delegada Sheila. Pelo bloco Minas Tem História. Efetivo, Rosângela Reis, suplente Mauro Tramonte. Pelo bloco Democracia e Luta. Efetivo, Léo Portela, suplente Gustavo Santana. Ciente, designo as comissões. Comissão especial para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 43, 2019, do deputado João Leite e outros que dá nova redação ao inciso 9º do artigo 10º e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da Constituição do Estado. Pelo bloco Sou Minas Gerais. Efetivo, Gustavo Mitre, suplente Cleitinho Azevedo. Pelo bloco Minas Tem História. Efetivo, Carlos Pimenta, suplente Rosângela Reis. Efetivo, Charles Santos, suplente Thiago Cota. Pelo bloco Liberdade e Progresso. Efetivo, Dorgal Andrada, suplente Coronel Henrique. Pelo bloco Democracia e Luta, Efetivo, Marília Campos, suplente Virgílio Guimarães. Designo as comissões. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 4.272 a 4.275 da Comissão de Transporte, 4.276 a 4.280 da Comissão de Segurança Pública, 4.284 da Comissão de Esporte, 4.285 da Comissão de Saúde, 4.286 a 4.289 da Comissão de Cultura e 4.303 da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. Comunicações. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria das seguintes reuniões. Comissão de Cultura, Direitos Humanos e do Trabalho, reuniões ordinárias de 4 de dezembro de 2019. Comissão de Cultura, reunião extraordinária de 5 de dezembro de 2019. Ciente, publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para especial de logo mais às 20 horas, destinada a homenagear o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais pelos seus 40 anos.